E hoje eu tenho um fone que faz o que nenhum outro faz. Pelo menos o que a maioria não faz. E eu vou usar muito. Então, bora pro vídeo fi. Fala galera, já estão bonzinhos aí meus fi? Vou falar primeiro a demanda. O porquê que eu escolhi esse aparelho. Porquê que me indicaram, eu consumo conteúdo o tempo inteiro. Quando eu to trabalhando não né. Mas quando eu to em casa, como minha vida é muito ocupada. Uma hora que eu tenho pra ouvir as coisas que eu quero. Quando eu vou dar uma caminhada, vou ouvindo meus podcasts, enfim. Quando eu vou tomar banho, o que eu faço? Boto uma caixinha de som no banheiro, que é resistente a água. Vou até deixar o link dela aí, pra quem estiver interessado. Funciona muito. Mas as vezes, o meu banheiro é no meu quarto. Do lado do quarto. As vezes a nega véia, eu boto o volume lá em cima. Aí a nega véia já começa. A embaixo da caixa de som. Aí você tem que baixar a caixa de som. Você ta tomando banho ali, a água batendo, você acaba não ouvindo né. Aí que eu falei, se tivesse um fone de ouvido que eu pudesse tomar banho. Quem sabe até nadar com ele, não seria a solução? Seria a solução. Por isso, estou com o Basils Enco W11. Com o IPX8, você pode tomar banho com ele e até nadar. Pode nadar? Acredito? Não acredito? Ainda não acredito no lance do nadar. No final do vídeo, eu vou entrar na piscina, você consegue nadar ouvindo som. Aí seria quem faz natação e vai curtir. Mas tomar banho, eu sei que ele pode. Então vamos abrir aqui, mostrar e testar. Ver se a qualidade de som dele é gostosinha, bora. Pegando a nossa faca, alicate, chave de fenda, tem tudo aqui galera. Pra quem está interessado, vou deixar o link aí embaixo. Tanto dela, quanto desse fone aqui também. Caramba, cadê aqui? Eu paguei um preço excelente. Não fui taxado, provavelmente ninguém será taxado. É fone, ela é bem leve. E vou deixar o cupom de desconto aí embaixo também, pra quem tiver... Opa, quase corto o dedo aqui. Pra quem tiver interessado, beleza? Aproveitando também, uma coisa bem importante é... Se inscreva no canal, vídeo todos os dias ensinando o melhor da tecnologia pra você. Clicou aqui no sininho? Aperte em todas, pra receber nossos vídeos. E se você quer um aplicativo, a gente tem o nosso aplicativo que quem tem concorre a prêmio todos os meses. Tem os nossos grupos do Whatsapp e do Telegram. A gente manda preços exclusivos com cupons de vários produtos. E muitos deles só a gente tem. Quer comprar muito mais barato? Entre nossos grupos, Telegram ou Whatsapp. Eu entraria mais no Telegram, que ele é mais fácil, mais gostosinho de mexer, beleza? Mas entra no Whatsapp também. Vamos abrir aqui, aqui está a caixinha dele. Já vamos ver ele. O seu cabo USB tipo C, pra carregamento. E mais borrachinhas. Galera, como a borrachinha dele é um pouco diferente, indico muito, não ficou legal no seu ouvido, troque borrachinha. A borrachinha dele é um pouco diferente, é mais acoplada, tem vários tamanhos. É uma caixinha de plástico, é um plástico duro. Parece que tem uma qualidade boa. Seu carregamento e sua base para configurar o bluetooth. Já ligou aqui, vamos abrir. Tem o direito e o esquerdo. Ele é grandinho cara. Olha isso meu fi. Nossa senhora. Eu que sou meio orelhudão, vai ficar gostosinho. Mas é aquilo, esse aqui é uma borracha grande. Pode diminuir essa borracha aqui. Pode tirar. Então isso aqui é muito legal. Olha os conectores dele. Cara, é bonito. Ele é bonito, você vê que ele tem um acabamento bacana. Ele tem microfone aqui e aqui, e mais um dentro. Porra legal, três microfones já dá pra lives, essas coisas caos. Funciona muito bem. Porque eu tenho vários fones galera, eu sei o que eu to falando, vamos lá. Só uma observação aqui. Ele tem carregamento wireless, confortável IPX8, resistente a água. X8 o que acontece? Quando tem o IP, IPX, IP é proteção, certificado de proteção. Quando tem IP tal e tal, a primeira aqui, no caso aqui, IPX. Vamos supor que fosse IP18. Então quer dizer, vai até 8, o primeiro número é resistente a coisa física, arranhão, risco, batida. E o número 2, é resistente a água. Então ele é IPX8, ele não é resistente a risco, a batida. Só que o 8 é água, o 8 se eu não me engano é o nível máximo de proteção. Você pode ver que o smartphone tem IPX7, IPX6, IP68. IP68 é resistente a risco, grau 6 de risco e 8 de água. Então ele tem resistência máxima de água. Então vamos fazer o teste, deixa eu testar a qualidade de som. Uma coisa que eu descobri aqui galera, ele tem aplicativo próprio, que você configura os gestos. Você configura uma saralhada de coisa. Modo Bineural, Modo Baixa Latência, deixa eu colocar eles. Uma dica, colocou o xeriguidenga, tem que dar essa voltinha. Tem que colocar, aqui já ficou legal. Você dá essa voltinha aqui, pelo menos eu vi no site o cara dando essa voltinha, já cancelou bastante coisa. Ele tem cancelamento de ruído e tem essa bateria animal. Carrega notebook, iphone, android, tudo ao mesmo tempo. Carregando, ele carrega via wireless também. Top, indico demais essa bateria. Vou deixar o link com cupom, não estou entendendo o que estou falando. Devo estar falando muito alto. Vamos ver a qualidade de som. Bom hein. Cara, por esse preço... Vamos ver um heavy metal aqui. Bacana. Vamos voltar ao aplicativo dele agora. Aqui você seleciona quando quer fazer um call. De repente você sempre usa um fone só, para o ambiente outro aqui. Para quem usa, você seleciona qual fone prioritário. Isso é bom, quer dizer que eles sincronizam independentemente. Aqui, vamos ver agora os gestos. O legal é que é customizável. Se eu der dois toques no botão esquerdo, eu volto. Play e pause. O fone esquerdo, se eu apertar e segurar, eu quero cancelamento, eu quero ativar o assistente de voz. Que eu uso muito quando estou com fone. Quando estou com fone bluetooth, eu não toco no meu smartphone. Eu faço tudo pelo fone. Toque longo no esquerdo, eu quero ir pra frente. Um toque no esquerdo, vai pra frente. E dois toques, vai pra trás. E no direito, play e pause. Vamos ver aqui. Dois toques no direito. Para. Dois toques. Continua. Aqui beleza. Um, dois, três no direito. Assistente de voz, eu quero o Google. Sempre. Se estou ouvindo o meu som aqui, eu faço. Telefone no bolso. Eu faço aqui. Pessoal, mandar mensagem no Whatsapp para Kelly. Kelly, me ligue daqui 20 minutos. Ele escreveu o que eu estou fazendo. Cancelar, cancelei aqui. Se eu falasse enviar, ele ia enviar. Quem sabe usar a parada? Sabe usar a parada. Um, dois, no esquerdo. Mudou de música. Um, dois, três. Chamou o Google assistente. Então você configura toda essa lista de chamada. Daqui a pouco a gente vai mergulhar com ele. Tomar banho, eu sei que você pode tomar banho com ele. Tranquilo. Daqui a pouco não vai nadar. Vamos falar da qualidade de som e depois a gente vê se eu consigo ouvir música embaixo d'água. Vamos lá, a qualidade de som dele é boa. Ainda mais pelo preço, menos de 200 conto. Lembra um da Sony que eu tenho? Achei ele bem bonito. Pode trocar borrachinha. Tem comandos que funcionam legal. Qualidade de som, achei muito boa pelo preço. É o melhor som? Não. Não é a melhor qualidade de som que você vai ver no fone de ouvido. Bons graves, bons médios, bons agudos. O médio é muito bom. Eu gostei do clarity dele, o médio é muito bom. Mas é bom. Pelo preço dele, você fala assim, pelo preço é um ótimo fone. Mas em comparação a outros fones de 400, não. Entendeu? Mas aquilo, vai suprir suas necessidades tranquilamente. Pelo preço eu acho que vale muito. Ainda mais pelo que? Por fazer uma coisa que outros não fazem. Que é você poder praticar esportes, ser aquele cara que soa demais, parece um porcão. Pode usar fi, tranquilo. Ele vai ser resistente. Ah Dudu, eu quero tomar banho com ele, ouvindo meus podcasts, vai dar problema. Pode tomar banho com ele. Tranquilamente. Então quer dizer, ele faz coisas que os outros fones não fazem. Ou pelo menos a maioria... Tem fone que faz, mas a maioria não faz. Mas o que eu gostei dele, é que quando eu comprei ele, eu fui na intenção de nadar. Porque a piscina da casa ta quase pronta. E uma coisa que eu fazia aqui no estúdio, na piscina aqui, no final da tarde, quando eu não queria caminhar. Eu botava na tela lá, uma caixa de alto falante com os podcasts e ficava fazendo um hidro. Ginástica na piscina. Que a idade chega pra todo mundo né. Você ta rindo, mas vai chegar pra você também. Então, tem hora que o pessoal de casa não quer o som alto. O que eu faço? Medo os fonesetes. Então tipo assim, tudo que eu pego tem uma serventinha, entendeu? Não é a toa. Então quer dizer, pelo preço e pelo que ele faz a mais, qualidade de som, vale muito a pena. Mas agora vamos ver se ele funciona embaixo d'água. E agora vamos fazer os testes. Mergulhar na piscina com o bichão. Eu ia mergulhar, mas ta muito gelada essa água. Você acha que eu vou mergulhar? Vou não, mas... Tem gente que vai, bora Gabriel. Eu não faço por você hein, velho. Ta gelada a água? Nossa senhora. Cara, eu toquei nela antes gente, não tem como... Eu sou um cara, Que tem uma pele muito sensível, eu não gosto de banho gelado. Eu não to um banho gelado por nada, velho. Nossa que fresquinho, né? Não gosto, ainda mais... Só quando ta muito, muito calor e olha lá. Mas agora, vamos testar. Põe o fonezinho aí, filho. Vou ver se conectou. Vamos ver aqui. Se conectou, ó. Ta conectado aqui ó. Bezos & Cox 11. Vou colocar a musiquinha aqui, Gabriel. A musiquinha é do vô, hein? Eeeh, só... Modão chanada do Ervai Davi. Aí entende. Aí manja. Vê se ta ouvindo. Ta pra ouvir legal. Ta bem alto. Ta bem alto? Deixa eu baixar um pouquinho. Ele é bem alto esse fone. O que ainda vamos fazer agora? O Gabriel vai mergulhar, vai ficar um tempinho ali. Depois vai subir. E vamos ver se ele consegue escutar embaixo da água. E depois a gente vai ver se o fone ainda vai estar funcionando. Seja o que Deus quiser. É aquilo. Tomar banho, eu sei que pode. Mas será que mergulhar profundamente? Quem faz natação e gosta de ouvir um som na natação, será que vai poder? Vamos ver. Olha, play. Então... Pode mergulhar. Aqui? Pode. Focando aqui? Seja o que Deus quiser. Ele mergulhou e ta tocando galera. Ta o play. Desconectou. Desconectou, né? Parou? Quando sair, voltou. Então, já sei o que... Com certeza já sei o que deve ser. Ó, vamos ver aqui. Mas ele ta funcionando ainda, ó. Seis horas e meia depois. Seis horas e meia depois. Ai, que gato. Quando eu mergulho, ele para quando eu sair. Mas se você for... Um exemplo, igual aqui. Igual a gente gosta de fazer, ficar na beira da piscina ouvindo alguma coisa. Você ta com seu celularzinho ali, deixando ele no canto. Você ta ouvindo um podcast, ouvindo qualquer coisa. Dentro da piscina, se você não mergulhar, você vai conseguir ouvir normal. Porque ele ta intacto. Olha, ta ouvindo Gabriel. Ele ta funcionando de boa. Ta vendo, ele ta aqui ó, apertado. O áudio ta funcionando. Só pra você ver, ó. E agora? Parou. Parou, ta vendo? Ele nem viu que eu tinha apertado o play. Então quer dizer, você pode sim nadar com eles. Então pra quem tiver interessado, o link aí embaixo na descrição. A gente já vai, você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se bebê não dirija. Não use drogas. Fique com Deus. Valeu. Caliza que ta frio esse barulho.